Papai! Ah, você pode me dar uma mensagem para ela? Tá bom, meu amor. Pode falar. Papai, que eu também aceito o Pix. Belinha, vamos logo, senão você vai se atrasar para a escola. Espera aí, papai. Só um minutinho. Oxe, e o que você está fazendo? Meu pai disse não levar isso para a escola. E para quê? Amor, meu amor pediu para todo mundo levar alguma dessas. Ai, meu Deus. Espera aí que eu ajude. Ai, muito obrigada. Porque isso aqui é para quem tem força, filha. E que matéria é essa, filha? É o de matemática, papai. E o que matemática vem com isso? Porque a profissional pediu para todo mundo levar uma planta na casa.